O privilégio muito grande estar aqui com vocês. Já disse isso hoje à tarde, o privilégio maior ainda está aqui no Mackenzie, uma universidade com tradição e pioneirismo. Então vamos lá, nós vamos falar, e o tema da nossa palestra é esse aí, não é? Fizemos uma grande descoberta. Os cientistas fizeram essa grande descoberta. Os químicos, os bioquímicos, os biólogos, os matemáticos, os físicos. E que descoberta é essa? Fomos planejados, mas estamos relutantes. Não queremos aceitar esse fato, não é? Então vou contar essa história para vocês. Que descoberta foi essa? Como nós fizemos e por que estamos relutantes? Então vamos lá, o primeiro. Olha, existe pergunta mais importante do que essa? Você já segurou um filho no colo? Eu já segurei três, né? Tem agora a mais novinha ali, não é? Você já contemplou o universo? Já foi pescar, não é? Um dia à noite, assim, num lugar bem escuro, não é? Você contemplou o universo? Tenho certeza que você já fez essa pergunta, não é? Quem é o pai dessa criança? Quem arquitetou esse universo? O pai daquela criança eu sei, sou eu, não é? Certo, linda. É isso. Agora, o pai-pai, né? A gente pergunta quem é o pai primeiro, a primeira causa, não é? Quem é que induziu, não é? A formação dessa criança? Quem arranjou o universo dessa forma? Essas são as perguntas mais importantes que já fizemos na nossa vida, não é? Durante toda a história da humanidade, os homens têm se perguntado. Quem é o pai dessa criança? Quem arquitetou esse universo? É ou não é? E o que acontece? A ciência procura responder o quê? As questões mais importantes do homem. E essas duas aí, não é? A ciência tem procurado responder também. Olha, o que é que a gente observa, não é? A vida e o universo, elas são o quê? Efeitos. E efeitos necessitam de causas, não é? Quando a gente quer explicar qualquer efeito nesse universo, nós temos que apelar para uma causa. E quais são as causas que nós temos disponíveis? As três causas que temos disponíveis são essas daí, olha. Ou necessidade, está cortando um pouquinho ali em cima, não sei se dá para corrigir. Ou a necessidade, as forças naturais, ou o acaso, ou uma ação inteligente. Perfeito. Olha, para exemplificar isso, que nós só temos três causas para apelar, quando nós vamos explicar qualquer efeito que nós observamos nesse universo, pense quando você joga um dado para cima. Você está jogando dados, não é? Você está jogando dados aqui no planeta Terra. Porque se você for jogar dados no espaço, o que vai acontecer? Não dá para jogar dado no espaço, não é? Você joga o dado, ele... Mas você está jogando o dado aqui no planeta Terra. Você joga o dado para cima, ele cai para baixo, não é isso? Por que ele cai para baixo? Um efeito que você observou é a necessidade. A gente sabe que existe a gravidade. Faz com que esse dado caia para baixo. Então, quando nós jogamos o dado para cima, ele cai para baixo, você imediatamente reconhece que aquele efeito é causado pelas forças naturais, a gravidade. Mas você joga esse dado, ele cai com uma das faces para cima. Ou seis, ou cinco, ou quatro, ou três, ou dois, ou um. O que é que está fazendo esse dado cair com uma das faces para cima? O acaso. Mas aí você está jogando o dado, você joga para cima e cai com a face seis. Você joga de novo face seis. Vinte vezes caiu com a face seis. O que é que você vai falar? Viciado, não é? Esse dado foi viciado. Uma ação inteligente. Então, esse exemplo mostra bem que são essas três causas. Mas o que é o acaso? Quando a gente pensa bem, será que são três mesmo? O acaso, o que é? O que é que fez o dado cair com uma das faces para cima? Uma conjunção de forças naturais, não é verdade? Na realidade foi o atrito do ar, a força que você põe no seu dedo, a densidade do ar, a temperatura. Então, na realidade, o acaso, o acaso não é uma terceira causa. Ele, na realidade, ele é uma conjunção, é o resultado de uma conjunção de forças naturais que estão agindo no determinado evento, mas para as quais você não tem a capacidade de quantificar. Então, são muitas forças, você não conhece essas forças e você não tem condições de prever o resultado. Então, na realidade... Nosso trocador de slide ali está... Opa, perfeito. É, design inteligente. Na realidade, quando você pensa bem, o acaso é um tipo, é um subtipo, melhor dizendo, de forças naturais. Então, quando nós temos que explicar qualquer coisa nesse universo, na realidade, a gente só tem duas causas para apelar. Ou nós apelamos, ou nós invocamos forças naturais, ou nós invocamos design, uma ação inteligente. Não é assim? Então, olha, imagina, vou dar um outro exemplo. Imagina que você está dormindo lá na sua casa, aquele sono gostoso, né? De repente, a sua mulher te acorda e fala... Oh, oh bem, né? Oh bem, tem um barulho, escutei um barulho lá embaixo. Aí você fala assim... Não, isso aí foi um vento, alguma coisa. Esscutei um barulho. A mulher tem aquele sexto sentido, né? Vai lá ver. Aí você desce as escadas e a janela está aberta. Estava fechada. O cofre está aberto, estava fechado. E aquele anel de brilhantes, aquela coisa maravilhosa que você ganhou de herança da sua vózinha, não está mais lá. O que é que você faz? Forças naturais ou design, ação inteligente? Você imediatamente chama a polícia, não chama? Você vai falar assim, não, bem, eu fui lá e olha, realmente, era um ventinho mesmo. Bateu, abriu a porta, deu um terremotozinho lá, abriu o cofre, caiu o anel só, ele escorreu e foi pelo ralo abaixo. Amanhã a gente procura. É isso que você faz? Não. Então você reconhece imediatamente a ação do design. Aí foi fácil. Mas você conhece esse caso aqui? Tem mais de 200 casos relatados. Combustão humana espontânea. Chega na casa da vózinha, a vózinha está literalmente carbonizada. Sobrou o quê? Não é? Queimou tudo. Queimou tudo. O pessoal tem gente que acha que é combustão espontânea. Alguma doença. Outros acham que é causas naturais. Todas as moléculas quentes daquele quarto se juntaram por um acaso muito grande e se dirigiram para aquela mulher. Pô, será que foi isso, gente? Outros acham que é ação inteligente. Alguém que foi lá, de propósito, a pessoa estava dormindo, teve um problema qualquer de saúde, colocou um fósforo e ela... Combustão espontânea ocorreu. Mas é um caso muito difícil. Há uma controvérsia muito grande. Vocês podem seguir na internet, na literatura. Bom, então, gente. Quando a gente vai explicar o universo e a vida, nós temos duas opções. Outro dia um aluno chegou para mim e falou assim, olha, eu não aguento mais esse debate, professor. Por quê? Ah, vocês não têm criatividade. Ou é força natural ou é design inteligente. Mas vocês não pensam em outras opções. Eu falei para ele, mas existe. Não existe. As duas causas. Ou foram as forças naturais, ou foi uma ação inteligente. Então, em relação à vida e ao universo, nós temos que procurar o quê? Olha, a vida, a minha filha ali, né? Ela é o efeito. Ela teve a primeira causa que sou eu, né? A segunda causa é o meu pai, a terceira causa é meu avô. Então, a vida é uma sequência de efeitos e causas. E a lógica nos ensina que essa sequência, ela não pode ser infinita. Ela não pode ser infinita e nem circular. Nós temos que necessariamente assumir a existência da primeira causa. Então, é isso que os homens sempre têm procurado, não é? A ciência tem procurado detectar quem foi a primeira causa, não é? E olha, em relação a isso, tem um princípio, o princípio cosmológico da primeira causa. Em relação à primeira causa, nós todos, todos aqui nesse auditório, não é? A humanidade toda está dividida em duas categorias autênticas. Então, se eu perguntar para você, você vai se encaixar numa delas. Ou você acha que foram as forças naturais, ou você acha que foi uma ação inteligente, não é? Se eu perguntasse aqui, levanta a mão. Mas, olha, existem outras posições, mas não são autênticas. Vou dizer porquê. Existem, não é? Então, olha, ou você acha que foram as forças naturais, necessidade, ou foi uma ação inteligente. Ah, um designer, ou Deus, ou os vários deuses, uma força maior. Foram os ETs, você pode acreditar nisso, não é? Então, você está numa dessas duas categorias. Então, nós estamos divididos entre duas alternativas. Os naturalistas e os super naturalistas, não é? Olha, mas existem os agnósticos. A gente costuma brincar, chama eles de NDA, não é? Nenhuma das alternativas. Mas, gente, eu não conheço, né? Eu tenho vários amigos que são ateus, vários amigos que se declaram agnósticos, outros que são teístas, naturalistas, não é? Não existe nada mais divertido e nada mais intelectualmente desafiador do que discutir as nossas origens, não é? E a gente tem discussões, assim, extremamente motivantes, longas. Falar sobre espectrometria de massas dura meia hora. Falar sobre as nossas origens, a gente conversa, horas e horas a fio, não é? Nunca encontrei um agnóstico que quando a gente espreme, 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 não espirre para um dos lados, não é verdade? Dá para você ser neutro, neutro? Não é. E os teístas naturalistas? Eu costumo chamar de mineiro, não é? São os mineiros. Ele não vai brigar com ninguém, não é? Ah, não, foi assim, mas bem, veja bem. É os veja bem, não é? Veja bem, não é? Veja bem. Não são posições autênticas. As duas posições autênticas. Ou você é um naturalista, ou você é um super naturalista. Existe forma científica de você distinguir entre as duas causas? Será que nós podemos cientificamente detectar o design inteligente? Nós já falamos sobre isso hoje à tarde, não é? Quem veio. Olha, eu vou falar aqui sobre esse caso. Arqueologia, quando você encontra esse artefato, por que que o pesquisador imediatamente reconhece o design? Porque ele vê que isso aqui foi feito com propósito, foi feito com otimização, com conhecimento prévio dos objetivos finais. Essa é a ponta de uma flecha. Eu falei hoje à tarde, dá para ter construído uma ponta de uma flecha com 20, 30 quilos? Será que seria eficiente? O que que ele queria? Ele queria matar o animal à distância. Então ele tinha que ser capaz de atirar essa flecha. A flecha teria que ganhar velocidade, não é? E quando atingisse o animal, teria que perfurar. Então ele fez com uma lâmina, não é? Que perfurasse o animal. Então você imediatamente reconhece ali um efeito que foi causado pela causa ação inteligente, design. A gente faz isso em ciência. A ciência usa mecanismos para distinguir entre forças naturais e design. O programa 7, não é? Estamos monitorando o espaço. Aí de repente a gente escuta um barulhinho assim, né? Pegou a mão, E.T., gente? Não, né? Mas de repente a gente escuta um outro barulhinho assim. É... Deixa eu ver. Eu estava querendo lembrar uma música bem paulistana, mas já é essa carioca mesmo, né? Tchan, 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 tchan. Você fala, ah, descobriu na T, gente. E ele escuta nossos programas. Ela está cantando a garota de Ipanema, né? O programa 7 tem estratégias científicas para identificar um sinal que seja fruto de uma ação inteligente. A gente faz isso em química forense, né? O detetive entra lá e fala, assassinato. Um acidente. Como? Ele tem técnicas de distinguir entre as duas causas. Olha, e a ciência? Como é que a ciência tem se posicionado? A gente ouviu falar sobre isso, né? Em relação à primeira causa da vida e do universo. No início, o design prevalecia, não é? Os pais da ciência, os que estabeleceram os fundamentos das principais disciplinas em ciências, o que eles reconheciam em relação aos dados brutos da ciência? Sinais inequívocos de uma ação inteligente. Então, quem são eles? Só para vocês lembrarem, né? Os petrificados, os brutos da ciência. Kepler, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Mendel, Einstein. Meu trocador de slide não está vindo ali. Thompson, pai da espectrometria de massas, né? Gente, uma vez eu não tinha o Thompson nessas transparências e falei assim, nossa, ele é o pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho. Eu imediatamente entrei na internet, comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Achei isso daqui, olha, e publicou na Nature. Great are the works of the Lord. Schrodinger, mecânica quântica, Planck. Mas o que aconteceu em 1859 surge uma racionalização naturalista que coloca uma possibilidade de que a primeira causa seriam as forças naturais. e o paradigma muda em ciência, não é verdade? E também, isso, não vou só culpar os bioquímicos, né? Os químicos, em 1953, Stanley Miller faz um experimento que ficou muito famoso, prova a evolução química, prova a evolução química, as ideias de Oparin. E o paradigma muda. E o design? O que aconteceu com o design? As duas causas que os cientistas sempre utilizaram. que nós utilizamos sempre. Em relação a vida e o universo, o que aconteceu com o design? Ele agora, ele é censurado. O design é proibido, não é? Ele não é mais ciência, é religião. É ignorância, é religião, já falei. Fanatismo medieval, ele embrutece, na verdade. Era uma discussão científica, era um embate entre cientistas, força natural versus design. Como é que se desvia a atenção? Não, não é mais. É a ciência contra a religião. E não é. A questão é científica. É Darwin contra Deus? Não é. É cientista contra cientista. É razão contra razão. É dado bruto contra dado bruto. Nós temos que decidir quem foi a primeira causa. E as duas opções que são nos oferecidas pela lógica, pelo universo, são essas duas. Argumento tipo God of the gaps. Eu não entendo por que está acontecendo, então enfio Deus ali. É tipo, argumento tipo que o pessoal tinha antes. Não entendia por que os raios ocorriam. Ah, foi Deus. E aí, olha, o que aconteceu? Infelizmente, o design foi varrido. Como uma opção lógica. E olha, o que disse o Richard Dickerson? Você já estudou num livro dele, provavelmente. A ciência se torna agora um jogo. A ciência busca, desapaixonada pelo conhecimento, agora se torna um jogo. Um jogo com uma regra magna pré-definida. Preconceito em ciência. Devemos explicar o universo físico e material em termos de causas físicas e materiais. O que aconteceu, então? A ciência que costumava observar o universo com uma visão bifocal, procurando identificar as causas como força natural ou ação inteligente, agora coloca um tapa-olho. Ela não pode ver mais o design. Ela não pode ver mais a ação inteligente. Ela só vai ver as forças naturais. O design se torna psicológico. Olha o que o Francis Cook falou, né? Os biólogos e os químicos e os bioquímicos, eu imagino, devem constantemente manter em suas mentes que o que observam não foi planejado. Não é fruto de uma ação inteligente. Mas são frutos da evolução. Então, o design é psicológico. Como o frio é psicológico, não é? Olha lá, psicológico. Fica aí, fica aí. O design se torna extraterrestre. Francis Cook, depois ele percebeu a impossibilidade, ele concluiu pela impossibilidade da vida ter se originado nesse planeta, porque ele é esperto e inteligente, um homem sábio, dentro de certos limites. E o que ele fez? Ele falou assim, Ah, então não foram as forças naturais agindo nesse planeta. Qual é a outra opção que lhe restava? O design. Mas não posso usar o design. Então, foram os ETs, não é? Então, tem uma teoria científica, panspermia ou panspermia, e nossa apresentação foi-se. Que diz o que? A vida foi plantada pelos ETs aqui na Terra, não é? E nós temos o que? Opa! Nós temos agora uma teoria científica que remete a questão para o espaço sideral. Então, as pessoas dizem, olha, é como tapar um buraco, não é? Para tapar o buraco, eu cavo o outro. Mais ou menos isso que aconteceu. Então, fomos planejados sim, mas pelos ETs. Próxima. O designer é Denorex. Quem lembra do Denorex aqui? Levanta a mão. Denorex parece, mas não é. Olha o Dawkins, que parece ser o nosso preguileto, um assunto preguileto aqui, não é? O que ele disse? Vida e o universo são coisas complicadas que tem apenas a aparência de design. Parece, mas não é. Então, se eu perguntar para o Dawkins, essa casa está pegando fogo? Não, parece, mas não está. Então, é o Denorex. É ignorância, é estupidez, é insanidade, é medieval, é obscurantismo, é fanatismo religioso. Isso é comum, não é? O design inteligente tem sido qualificado com esses adjetivos de uma forma bastante comum, não é? E intensa. Por quê? Olha, o Dawkins disse isso. É absolutamente seguro, absolutamente seguro, dizer que se encontramos alguém que diz não acreditar na evolução, eu, acho que o Nésio aqui também não, vocês aí, entendeu? Aqueles que estavam naquele grupo dos supernaturalistas, apela para o design. Essa pessoa é ignorante, estúpida ou insana. O pessoal do design inteligente, o ID em inglês, são os idiotas. Muito bem. Próximo. Bom, o que a gente vê na mídia? O que é que nós vemos na mídia? Uma posição fechada em relação às forças naturais. O design está banindo da mídia também, não está? Você tem seguido a literatura? Darwin, o homem que matou Deus. Olha, a ciência naturalista que nós lemos por aí é consenso. Consenso, consenso é coisa de política, não é coisa de cientista, lembra? O político entra em consenso. Cientista sempre debatendo as coisas, não é? Deveria ser assim, mas é consenso entre os cientistas. Matou o designer, tem o monopólio da razão, porque o resto é ignorância. E está perto de descobrir a origem de tudo. Eu falei hoje à tarde sobre o mistério, não é? Mas eles não entendem, mas por que será que as pessoas ainda relutam em aceitar? Mas, eis que surge a teoria do design inteligente. Então, nesse contexto que eu coloquei para vocês, em que o design foi banido, que ele foi qualificado como ignorância, estupidez, religião, insanidade, obscurantismo, surge a teoria do design inteligente. Por quê? Porque os dados científicos, à medida que a ciência foi avançando, começaram a apontar para uma direção oposta, não é? E a teoria do design inteligente, ela ganhou notabilidade, não é? Principalmente com esse livro. A Caixa Preta de Davi, se você ficar até o final da palestra, nós vamos sotear aqui, não é? Os que aguentarem até o final, você vai levar uma cópia dele para casa. Essa aqui é uma cópia em inglês. No original você tem que ler esse livro, não é? Tem a... O português está muito bem traduzido também. E foi o Michael Beere, um bioquímico, um bioquímico norte-americano lançou esse livro, A Caixa Preta de Davi. E o que ele fala nesse livro? Eu copiei o título dele, não é? Fizemos a maior descoberta científica de todos os tempos, mas relutamos em admiti-la, não é? O que aconteceu? A descoberta foi feita pela química, pela bioquímica, pela física, cosmologia, em relação ao universo. A vida e o universo foram planejados, arquitetados. Produtos de uma inteligência superior, conhecimentos químicos, bioquímicos, você vai estar lendo aí, não é? Ultra complexa e ultra especificada, precisa, finamente orquestrada, informação, inteligência química, bioquímica, ou seja, A vida e o universo, a ciência mostra hoje, são frutos de uma ação inteligente, que acreditarmos que seria forças naturais, a ciência moderna, os dados brutos da ciência mais recentes nos apontam numa direção oposta. E qual é a direção oposta? Os dois extremos. Ou forças naturais, ou ação inteligente. Não temos outra escolha. Olha, o que acontece com a teoria do design inteligente, você assistiu esse filme? O primeiro foi ótimo, os outros foram, mas eu gostei demais, não é? Lembra do Rock Balboa e do Apollo, não é? Então o design inteligente estava a nocaute, gente. O juiz estava contando, um, dois, três, quatro, ele conta até dez, não é? No nove, não é? Quando o design inteligente surge, e o Rock Balboa lembra o design inteligente e levanta, não é? E a luta continua, o embate continua, não é? O nocaute não é decretado. A caixa preta de Darwin, o que o Michael Birri fala? Eu não vou falar sobre isso, mas alguns ainda não, então vamos comentar. A caixa preta de Darwin é a célula, não é? Era a célula. O que acontecia no tempo de Darwin? Qual era o entendimento que nós tínhamos sobre a célula? Qual era o microscópio que nós tínhamos para avaliar a célula? Quarenta, quatrocentas vezes. O que se achava sobre a célula? Uma sacola de moléculas. Uma única substância, um protoplasma. Então, imaginar que aquela coisa simples, rudimentar, pudesse surgir da sopa primordial um ácido sulfúrico para a vida, falei sobre isso hoje à tarde, não era muito difícil, não é? Mas nada como um dia após o outro, não é? A ciência foi avançando, foi avançando. Eu trabalho lá no Inmetro, a gente presta assessoria lá com biodiesel, né? Eles têm um microscópio lá que é o xodó, é o nosso Titan. Por que que é o xodó do Inmetro? Três, trinta milhões de vezes. Vê o átomo, dá quase para ver elétron, gente. Quando a célula foi analisada, está sendo analisada com os microscópios, com as tecnologias modernas, com as espectrometrias de massa, com ressonância magnética nuclear, você que é químico, bioquímico, sabe do que eu estou falando, né? Microscopia de raio-x e tudo mais. O que se percebeu? Será que era uma sacola de moléculas? Caoticamente organizadas? Não, a célula, nós sabemos disso, você sabe, eu também. É a estrutura mais complexa que existe nesse planeta. E é a unidade que mais contém informação e inteligência nesse universo. É a célula. Ninguém bate a célula. É uma cidade molecular. É um complexo industrial. São inúmeras máquinas, nanomotores moleculares que impulsionam a célula. E tudo automatizado, não tem ninguém controlando. É um espetáculo. Viajar pela célula... Opa, desculpa. Então é isso. Olha o que aconteceu, gente. Essa era a nossa visão da célula. Essa é a visão atual. Então nós temos esse sistema, uma cidade molecular super high-tech, automatizada. E viajar pela célula, gente, é como viajar por uma cidade de altíssima tecnologia, que nós não temos condições de imaginar. É ficção científica. Imagine uma cidade extremamente complexa, automatizada, altíssima tecnologia, e você está viajando por ela, né? E aqui, olha o que está acontecendo. Você está viajando pela célula. Você quer ter uma ideia de como isso seria? Acesse o YouTube. Conhece isso aí? Tem uma menina que não conseguia falar, né? Foi na Luciana Gimenez, fez o maior sucesso com isso. Então, acesse o YouTube, não é? E assista esses filmes aqui, olha. Não ele é contra o design inteligente, gente. David Bolinski, Fantastic Voyage Inside a Cell. Não, não, volta, volta. Desculpa, Enes. The Wonders of a Tiny Cell, Inside a Human Cell. Acesse o YouTube, pede esses filmes, assista em sua casa. E você vai confirmar se eu falei a verdade ou não. Aí, quando você se cansar desse assunto, porque também a gente se cansa, aí você acessa Super Nina Voadora. Oh, esse filme é bom, hein? Assista e depois me fale. Olha, quais são os postulados da teoria do design inteligente? Por que que o Michael Birri chegou nessa conclusão, não é? Os postulados são complexidade redutível. Significa que a complexidade da célula não é contínua, é quantizada. Você que é químico sabe disso. Complexidade especificada. A célula tem inteligência altíssima, embutida nela. E para exemplificar esse conceito, o que é que o Michael Birri usou? Vocês já viram isso, não é? Famosa ratoeira molecular. O que que ele fala? Olha, a célula é composta por várias ratoeiras moleculares que tem complexidade redutível. Por que que é complexidade redutível? Tem cinco partes nessa ratoeira, né? E com uma ratoeira você pega rato. Você já pegou rato com ratoeira? Era a minha diversão predileta nos tempos de menino, né? Eu adorava quando pegava na cabeça, porque saiam os olhos assim pelo... Ai, coisa linda. A língua, quando saia a língua, maravilha. A gente adorava. Pegava na barriga, não dava graça, né? Mas você já usou uma ratoeira? Eu usei muito, né? Cinco partes. Outro falou assim, ah, falta o queijo. O queijo é essencial. Não, você pega mil ratoeiras no quarto, o rato entra lá e pega. Então, o queijo não é essencial. Mas essas cinco partes. Dá pra tirar uma parte e pegar o rato? Dá. Uma ratoeira sem a mola, sem a base, sem aqui o local pra pegar o... fixar o queijinho, o furinho pra pegar a haste? Não dá, né, gente? Então, será que dá pra você pegar um rato só com a mola e depois acrescentar uma tábua? Depois ir acrescentando e cada vez pegando mais e mais rato? Não dá. Então, a ratoeira é um sistema que tem complexidade redutível. Não se pode reduzir. É um nível. É o threshold de complexidade pra esse sistema. Não dá pra reduzir. É como uma energia nos átomos. A gente vai mostrar isso. Agora, tem sinais de inteligência? Você pega um bichinho desse aqui e fala, cara, que legal, olha. Fez uma... Olha, tá certinho pra pegar o rato, olha. O rato põe o queijinho ali, põe a haste, né? Tudo otimizado. Aí você... Pegou o meu dedo. Não. Pegou o rato. Propósito. Foi feito com conhecimento dos objetivos finais. Otimizado. As partes trabalham sincronizadamente. A ratoeira de Birri abalou os alicerces do naturalismo fisiológico. Filosófico, desculpa. Olha, o que que ele mostra? A complexidade nos seres vivos não é contínua. Não dá pra você ir aumentando pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. É como a gente achava que era a energia dos átomos. Lembra? O modelo de Thomson. Pudim de ameixe. A energia dos átomos é contínua. Mas a gente analisou mais os átomos e verificou o quê? Que a energia, na realidade, é quantizada. E existe um nível zero de energia que não é zero. Sabia disso? Energia do ponto zero, não é? Não é no zero. Então não tem como a gente partir do zero. A gente já tem que partir de um sistema com complexidade altíssima. Isso que o Michael Birri está falando. A energia dos átomos é quantizada e a complexidade dos seres vivos também. Então nós vimos aqui que a árvore, o conceito da árvore da vida caiu, não é? E eu como químico então quero substituí-lo. Vou substituí-lo pelo conceito do átomo da vida, não é? O que acontece no átomo da vida? Níveis quantizados de complexidade, cada uma das espécies no nível eletrônico, os níveis vibracionais, as subespécies, e um zero de complexidade aqui, ZPC. Altíssimo, altíssimo. Por que eu sei que é altíssimo? Porque os estudos em genoma nos mostraram isso. Qual é o organismo vivo mais simples conhecido? Ah, pode ser que exista... Não. O mais simples conhecido. A gente não pode em ciência usar retórica. A gente tem que usar dado bruto, não é? Pelo menos foi assim que eu aprendi a fazer ciência. A gente tem que usar os dados que estão disponíveis. A partir dele fazer a melhor inferência. O que se conhece hoje pelos estudos de genoma dos sistemas vivos, capazes de se autorreproduzir, autossustentável, mais simples? A espécie está aqui, ó. Bactéria pelagibacterobic. 1354 genes. Isso significa, pelo menos, 1.354 proteínas funcionais. Desculpa. 1.354.000 bases, não é? Então, nós temos nessa bactéria um DNA imenso. Uma formação imensa, não é? Mas será que é só o DNA? Ah, aqui saiu um slide fora da sequência, viu, Enias? Eu não sei porquê, mas eu vou voltar. Gente, por algum motivo, teve um design não inteligente aqui e botou a minha transparência fora do lugar. Eu fui eu que fiz isso. sabe qual é a resposta, sabe qual é a resposta da concorrência, não é? Uma forma divertida, simpática, não é? De se referir à outra posição. Qual é a resposta da concorrência à complexidade irredutível de Michael Beer? Ele fala, não, peraí. O sistema não precisa ser construído do zero, não é? Na realidade, os organismos vivos, eles não precisam construir a ratoeira, construindo todas as suas partes. Na realidade, o que ele pode fazer? Cooptar partes de outros sistemas. Então, ele pega uma peça aqui, pega uma peça ali e tal. Quando ele precisa de uma ratoeira, ele vai catar partes que estão disponíveis e monta uma ratoeira. Gente, será que isso é possível? Imagina se você está numa oficina, não é? E quer montar uma ratoeira. Sua vida depende disso. Aí você vai rapidamente, você tem 30 segundos, 30 minutos para pegar o rato. E aí você vai rapidamente, acha uma tábua, acha uma mola, acha um prego, um martelo, um arame. O que acontece com essas peças? Você vai montar uma ratoeira com elas? Elas não foram construídas para fazer parte de uma ratoeira. Aquilo é uma mola de carro, ou a tábua de bife e outras coisas assim. O que você precisaria para conseguir montar a ratoeira? É o efeito que eu chamo de efeito MacGyver. Você conhece essa, não é? Você teria que ser um MacGyver para fazer isso, não é? Bom, as máquinas da vida, não é? Do conceito da teoria do design inteligente. Complexidade irredutível. Informação e inteligência. Um dos grandes mascotes da teoria do design inteligente, sem dúvida alguma, é o flagelo. A gente falou sobre ele hoje à tarde. O flagelo é o nanomotor molecular. A gente faz nanotecnologia, não é? Se você gosta, a gente faz algumas coisinhas, não é? O flagelo, gente, perto do que a gente faz, é extremamente mais complexo. E usa uma inteligência extremamente maior do que nós usamos nas nossas incursões em nanotecnologia. O flagelo, na realidade, é o motor, aquele motorzinho que movimenta as bactérias, né? O rabinho da bactéria, sabe, não é? É o motor mais... Se a célula é a coisa mais complexa que existe nesse planeta, o flagelo é o motor mais eficiente, é o motor espetacular. Ele gira a 100 mil rotações por minuto, usando uma bateria de prótons. E quando ele quer inverter o movimento, em um quarto de volta, vai... Inverteu. Coisa espetacular. Muito mais eficiente que os motores de Fórmula 1. E o que é mais espetacular no flagelo? Todas as partes básicas desse motor, casam com o motor que nós construímos. O homem construiu de propulsão de barco. A gente não sabia que o flagelo existia. Construímos o motor, descobrimos o flagelo e falamos, gente, é igualzinho, só que é nano. É feito com proteínas. Olha aí, tem todas essas partes. Todas as partes fundamentais do motor que o homem construiu, a gente encontra no flagelo. Complexidade redutível. Tira uma parte desse motor, não funciona mais. E não prestaria para nada. É o nível, o threshold de complexidade. Imenso, imenso. E sinais de inteligência, a montagem do flagelo. Tem uns vídeos por aí. Você vai entrar num... Eu vou indicar um blog para você no final, para você ver uns vídeos sobre o flagelo. Gente, a construção do flagelo na sua célula prevê, tem conhecimento dos objetivos finais. Porque partes são formadas para que outras se encaixem. É como se você estivesse construindo alguma coisa seguindo um manual. Você sabe que coisas vão ser encaixadas futuramente. Olha, só para dar um exemplo. Para construir o rabinho, você tem que trançar proteínas. Tem um molde. Um molde que vai lá garantindo que a trança seja bem feita. Esse molde está antes da trança ser feita. Conhecimento dos objetivos finais. Sinais que a ciência já utiliza como sinais de inteligência. Esse é o mais espetacular de todos. É a quinesina. É o Papai Noel molecular. Ou a sacoleira molecular. Como você preferir. Tem substâncias que são sintetizadas na célula, gente. Que precisam ser transportadas. A célula coloca numa sacola. São os presentes do Papai Noel. Ou o que você comprou lá no Paraguai. E o que ele usa? Ela usa um complexo molecular, as quinesinas, para transportar através das rodovias celulares. A quinesina é um complexo molecular, gente, que tem pernas e tem mão. E anda. Anda assim, ó. Vou mostrar para vocês. Trançando as perninhas. E ela pega essas sacolas e vai entregando nos locais certos. Nos compartimentos apropriados. De onde veio essa informação? Então, quem planejou essa sacoleira molecular? Agora não vou assistir um filminho. Olha, não foi o TDI que fez, não. Foi a Universidade Harvard. E nós vamos ver uma simulação de como nós estivéssemos viajando pelo interior da célula. Essa cidade espetacular de altíssima tecnologia. Que nós só podemos imaginar se fizermos um exercício de ficção científica. E nós estamos viajando e nós estamos vendo essas máquinas espetaculares funcionando automaticamente. Estamos vendo esses processos que garantem a nossa vida, a minha e a sua, ocorrendo, não é? E de repente, quem que nós vamos encontrar lá? O estivador molecular, o Papai Noel, a sacoleira, que está garantindo a nossa sobrevivência, carregando as sacolas moleculares. Com moléculas essenciais para a vida. As rodovias celulares sendo construídas, tubulinas, proteínas. E as rodovias conectam órgãos específicos, órgãos específicos, órgãos específicos. E elas são montadas, são destruídas, de acordo com a necessidade da célula. E a quinesina vem aí, gente. Olha aí. Olha a sacola que ela carrega. Gente, você vai assistir o filme e o restante em casa. Dá um clique aí, Enésia. É muito longo. Ela vai pegar essa sacolinha e vai entregar nos locais certos. Eu vou deixar um pouquinho de gostinho para você assistir em casa, tá bom? Oi, Enésia. Vai começar de novo. Pedir. Sinais de inteligência? Será? Bom, mas não é só o DNA. Não é só aquele mil trezentos e poucos genes, não é? Que garante a vida. É a membrana celular. Você é químico. Você pega um tenso ativo, coloca em água. O que acontece? Ou ele vai para a superfície ou ele forma uma micela. Agora, formar uma parede bimocular que sustente a vida, você acha que isso é fácil? É extremamente difícil. Como é que a célula faz isso? Usando inteligência química. Ela usa fosfolipídios. Você já estudou os fosfolipídios, né? Tem quatro, cinco classes. Você já percebeu a inteligência química neles? E a célula usa um conjunto, é um equilíbrio fino de fosfolipídios. A temperatura da célula muda? Ela muda essa composição para manter essa parede celular estável. Agora, não é só isolar a célula. Você tem que ter conexão com o mundo exterior, não é? E o que nós vemos na parede celular? Complexos proteicos, canais, próximo. Canais de sódio, não é? Entra água, sai água, nutriente e tudo mais. Uma engenharia, uma inteligência absurda. Olha, vamos falar só de um deles. A água porina é o meu predileto. Por quê? Sabe o que esse complexo molecular faz? Gente, olha, ele funciona como filtro de água. Então, é um funil. Então, só a arquitetura para você, a partir de moléculas, construir um funil molecular é uma coisa impressionante, não é? E tem lá um orifício aqui que passa moléculas de água. Só passa água. Mas o mais espetacular da água porina é que ela deixa passar água, mas não deixa passar prótons. Se os prótons passassem junto com a água, a vida nesse planeta estaria extinta. Literalmente extinta. Agora, por que isso foi um mistério por muito tempo em ciência? Porque todo mundo que sabe um pouco de química, estuda química, sabe que a água é um fio de prótons, não é? O metal é um fio de elétrons. Você coloca um elétron aqui, o elétron sai do outro lado. Agora, a água, você fez uma cadeia de moléculas de água, ligações de hidrogênio. Você colocou um próton aqui, sai um próton do outro lado. Quando, então, está passando água por esse funil molecular, E, não está passando próton. Recentemente, eu vou mostrar na próxima, mas ainda não, descobriu-se o segredo. Sabe o que a água porina fez? A água porina fez, ela localizou bem aqui no funil, nesse orifício, uma asparagina. O que acontece com a asparagina? Você já viu a estrutura? Ela forma duas ligações de hidrogênio, não é? E sabe o que essa asparagina faz nessa posição? Ela funciona como um alicate molecular. Clique, clique, clique. O que ela faz? Quando a água está passando, Para que a ligação de hidrogênio se estabeleça, Elas têm que estar todas no mesmo plano, não é? Quando a água está passando, ela vem aqui e fala, Vem cá, água. Faz uma ligação de hidrogênio comigo e clique. Tira a água do plano. Exatamente no momento em que a água passa pelo funil. Passa a água e não passam os prótons. Sinais de inteligência ou não? Então é isso que eu falei. O próximo. Olha, é um trabalho que saiu na Nature, 2000. E sabe o que eles concluíram? Assim, olha, as membranas celulares controlam a entrada e saída de íons e de água das células de uma forma esquisita. O que é esquisito, gente? Sabe o que é esquisito? Esquisito em espanhol é gostoso, não é? Esquisito em português é esquisito mesmo, não é certo? E esquisito em inglês? O que é? Você vai lá no funcionário, é caracterizado por uma execução ou design intrincado e belo. Por que ele não falou assim, olha, usa um design inteligente para fazer isso? Porque nós não somos permitidos, não é? Então você usa uma mensagem subliminar. O DNA, a super molécula, a gente podia ficar falando a noite inteira, né? Eu tenho que terminar rápido. Então eu vou falar um pouquinho, algumas coisas bem interessantes do DNA. Gente, a lógica de informação mais perfeita, mais eficiente e conhecida, 4 por 3. Você acha que código binário de computador é melhor ou não? 4, 4 bases codificando 3 a 3 os aminoácidos. É a lógica mais eficiente, é o que o DNA usa. 3 bilhões de pares de base, 200 bilhões de átomos. O nosso DNA tem 200 bilhões de átomos. Você já pensou nisso? Agora, para as plantas com flores, 2 trilhões. Dá muito mais informação para construir uma flor. Uma flor é um capricho, uma decoração. Moléculas de DNA, milhões de vezes... Eu pus o pendrive ali, né? Que coisa legal, o pendrive. Antes a gente carregava aqueles discões, né? Pendrive perto do DNA é... Nada, não é? Sistema de autocorreção, interpretação... Vamos passar para a próxima, Enérgia. Olha, redundância do código genético. Isso sempre foi dito como um resultado da evolução. A evolução, ela exagerou, né? Não é um processo guiado, não é inteligente. Então, nós temos 64 códigos para codificar 20 aminoácidos. Olha, exagero. Exagero. Evolutivo. Será que é? Olha, recentemente se descobriu que não, né? Essa redundância, na realidade, é uma estratégia extremamente otimizada para minimizar os erros. Então, você sabe que o erro ocorre aqui? O que que você faz? Você pega e faz uma redundância. Os aminoácidos que têm pouco erro, pouca redundância. Os que têm mais probabilidade de erro, mais redundância. A base que mais erra, mais redundância. Às vezes tem um erro, mas o aminoácido que é codificado é muito próximo em propriedade ao que deveria. Então, não é um exagero. É uma estratégia extremamente eficiente para minimizar erros. O splicing alternativo. Você acha que o DNA só tem um código, né? Linear. Lê da direita para a esquerda. Não. Ele lê da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Ele tem códigos multidimensionais, todos intercalados. O splicing alternativo, alternate splicing. Sabe o que é isso, gente? Tem pedaços no DNA, né? E o que que faz a célula? Ela tem os exons e os introns, né? Quando ela quer sintetizar proteínas, ela pega esses genes, pedaços com informação genética, e combina de formas alternadas. Para dar um exemplo mais prático, porque a gente não fica muito na genética e na bioquímica aqui, é como se eu tivesse que condensar a informação, zipar o meu dado, certo? E aí o que que eu faço? Eu tenho várias palavras que eu quero expressar. Splend, lend, end, lead, did, em inglês. Sabe o que eu faço? Eu uso a palavra splendid. Uma estratégia extremamente inteligente. Pelo menos eu acho que você vai concordar comigo que é, não é? De você otimizar a informação. Por quê? Todas as palavras que eu preciso estão condensadas aqui. Aí o que que eu faço? Eu coloco espaçadores, marcadores, nas posições que eu preciso quebrar. Então se eu preciso do end, eu venho aqui, ó. Esses marcadores vão falar, ó, gruda esses aqui, ó. Se eu preciso do did, do lend, do spend. Ó, spend é mais complicado, hein? Tem que tirar o L e spend. É isso que a célula faz com o nosso DNA. O overlapping genético. Três poemas num único. Você já imaginou pegar um livro e ler o poema inteirinho? Aí depois o cara fala, você já leu o segundo? Não. Ah, é fácil. É só deslocar uma letra pra frente, que tem um segundo embutido lá. Ah, o terceiro é só deslocar duas letras pra frente. É exatamente isso. O dogma de que cada gen expressa uma proteína caiu. Nós temos genes que expressam três proteínas e proteínas funcionais. É como se eu tivesse três poemas, porque as proteínas são funcionais, embutidos num só. Uma estratégia extremamente difícil de você fazer um código secreto. Por que nenhum espião usa esse código? Não sei se vocês estão entendendo o código, mas vou dar um exemplo aqui. Eu peguei pros meus alunos e falei assim, olha, vamos tentar fazer esse código aqui pra espionagem, né? Olha, faz... tenta montar palavras com três letras e embutir numa mesma frase três frases. O máximo que meus alunos, que eu reputo como razoavelmente inteligentes, inteligentíssimos na realidade, são meus alunos, é... Conseguiram foi isso aqui, ó. Ele é uma lia. Cadê a segunda frase? Deslocar uma letra pra frente. Lia mal. Iam ali. A célula faz isso, no overlapping genético, com sequências de mil. Cinco mil. Dez mil palavras. Meus alunos travaram na terceira. E os aminoácidos? Já perguntou pro seu professor? Na próxima aula você pergunta. Professor, por que só 20? Agora são 22, professor. Mas por que só 20 aminoácidos? Por que não tem mais e nem menos? Por que que os 20 já é suficiente? Porque os 20 já dão uma escala linear de efeitos que vão formar a estrutura tridimensional. Estrutura é a turin química, não é? E o que você precisa pra estrutura? Forças intermoleculares. Então se é químico você vai apreciar bem isso. Dá uma olhada aqui. H, CH3, isopropila e dois isômeros da butila. Sabe o que nós temos aqui? Uma escala praticamente linear de efeito estéreo-espacial. Então ele tem toda a variação possível. Olha aqui. CH2OH, isso é um álcool. FenilOH, isso é um fenol. E esse aqui é um ácido, você não está vendo, mas é um ácido carboxílico. Uma escala, você já estudou acidez, né? Os álcoois são menos ácidos que os fenolens, que são menos ácidos que os ácidos carboxílicos. Você quer uma ligação do hidrogênio? A gente pode ficar discutindo a noite inteira. Existe uma inteligência química embutida nos substituintes desses 20. E com os 20 são suficientes. Tem escalas lineares de acidez, polaridade, efeito estéreo-espacial. Próximo. E as quatro bases nitrogenadas? Você já perguntou para o professor, por que só quatro? Você tem a dupla hélice do DNA. 20 e poucos angstroms. Tem uma base que tem dois anéis e outra base que tem um. Clique, encaixa direitinho. Se você colocar duas bases de dois anéis, ou duas bases de um, ou fica muito comprido, ou fica muito curto. Agora, como você garante que uma base de dois encaixa com a do outro? Agora, duas ligações de hidrogênio, três ligações de hidrogênio. Que esperto! O químico fez isso? Inteligência química ou forças naturais? As enzimas. Você já parou para pensar como é que as enzimas agem? Os catalisadores mais eficientes desse universo. A enzima é espetacular. Por quê? Porque ela forma uma cavidade para a molécula entrar. A molécula entra, se encaixa direitinho. Mas será que é só isso? Não. Ela vem lá e gruba na molécula. Tem grupos funcionais que vão lá e ancoram a molécula. Agora você está presa. Agora eu te peguei. Depois disso, vem o zinco ali e funciona como ativador da carbonila. Você já viu isso? Reações SN3? Ataque nucleofílico na carbonila? A gente estuda isso em química, né? Um catalisador vem lá e gruda. Aí depois que ela está prontinha para reagir, vem o outro grupo e pega a água. Fala água. Agora vai lá e ataca. Por isso que as enzimas são os catalisadores mais espetaculares. Porque usam uma inteligência química espetacular também. Bom, cadê? Vem cá. Linda. Olha, agora nós vamos mostrar para vocês o cúmulo do design inteligente, né? Vem cá, vem cá. O cúmulo do design inteligente. Gente, eu tive uma filha recentemente, quatro meses, vocês estão vendo aqui, né? E a gente fica muito curioso sobre a reprodução humana, né? E aí eu fui estudar um pouco sobre isso. A gente ficou avaliando passo a passo, né, Linda? O que estava acontecendo. Não foi, Nina? Fala aí para o meu papai. Olha, por que que é o cúmulo do design inteligente? Próximo, Enésio. Olha, uma sequência incontável e ultra extraordinária de eventos com complexidade redutível e informação. Olha o design inteligente mexendo aqui. Complexa, ultra especificada. Próxima. Olha, Linda. Gente, sabe o que aconteceu? Ah, ela tem quatro meses, né? Nove mais quatro, quanto dá? Três. Um ano e um mês atrás, aconteceu um encontro, não é? Um encontro espetacular que gerou essa coisa linda, maravilhosa que está aqui. Vocês vão assistir o filme da Supermina Voadora, né? Segura que hora é ela aqui para mim, Linda. Mas não vai embora ainda não. Como é que esse ser surgiu? Gente, um espermatozoide encontrou um óvulo. Não é verdade, Linda? Naquela noite. Que coisa. E... Será que isso foi fácil, gente? Você acha que o encontro do espermatozoide com o óvulo é fácil? Eles nadam contra a corrente. Não é isso, Nina? Você sentiu? Não? Por que que eles nadam contra a corrente? E como é que eles conseguem se encontrar? Gente, ali, ó. O óvulo sai daqui, né? Se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam. E vai pela trompa de falópio. E o espermatozoide vem aqui, né? E eles se encontram. O que que acontece com o óvulo? Ele tem que ser carregado, ele tem que ser empurrado. O que acontece na trompa de falópio? Tem vários pelinhos ali, que são a cília, né? E o que acontece com a cília? Ela empurra o óvulo. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Vocês vão me ajudar, tá bom? Vocês estão dentro da trompa de falópio e vocês são os pelinhos. Então eu queria que vocês levantassem a mão assim. Me ajuda aí, gente. Me levanta a mão. E nós vamos tentar movimentar o óvulo, senão a Nina não vai nascer. Então, ó. Vocês movimentem aí caoticamente os braços, vai. Ó o óvulo ali no meio, gente. O que tá acontecendo? Coitado desse óvulo. Não tá saindo do lugar, gente. A Nina não vai nascer. Então para aí. Nós vamos fazer uma ola. Ola. Partindo de lá. Vai. Ô. Agora volta, volta. Ô. Coitada da Nina. Se nascer, vai nascer tonta. Porque ela tá indo pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Não sai do lugar. O que que acontece com a cília? O que que acontece com a cília? Além dos motores moleculares que o movimento a cília, elas, o pelinho, se move sincronizadamente de uma forma extremamente inteligente. Você já fez natação? Você pula na piscina e... Né? Você não sai do lugar. Chega o professor e fala, ô, cabeção. Não é assim, cara. Você tem que bater o braço, puxar a água e na volta você tem que evitar o atrito, né? A resistência da água. Então, é um movimento sincronizado e extremamente inteligente que as cílias todas fazem. Então, vamos lá empurrar o óvulo, senão a Nina não nasce, vai. Agora o bracinho pra trás. E a Nina nasceu. Obrigado, Nina. O espermatozógeno contra o óvulo. Pensa que é fácil? Ele tem que ter duas enzimas pra furar a primeira camada, pra furar a segunda. Quando ele fura a primeira, não pode entrar a outra. Tem uma outra enzima que endurece o óvulo. Aí ele gruda na placenta, no útero, né? Placenta. É um órgão espetacular. Aí a criança vai nascer, gente. Vai nascer. Ela não consegue passar. Né? Lá a bacia da mulher. Não tem espaço. Aí tem uma substância que é sintetizada, que amolece aquele colágeno. E clic, abre. A criança, tchum, passa. Mas o que acontece? Ah, se a substância continuasse agindo, o que acontecia com as mulheres? Teriam um filho, mas coitadas estariam condenadas pro resto da vida pra andar assim, né? Não é verdade? A criança nasce, o efeito passa, né? E passam, assim, quatro meses e a linda tá lá, linda, maravilhosa, andando direitinho, tudo bem, né? É o cúmulo do design inteligente. Uma sequência inacreditável de eventos com complexidade redutível e informação especificada. Ancestral comum ou designer comum? A gente já ouviu essa história, não é? A Time publicou uma reportagem, ela disse o seguinte. Como podemos ser tão semelhantes e, ao mesmo tempo, tão diferentes? 98%. Outros dizem 95%. É uma disputa aí. Mais 2% só de diferença. Então, esse é o efeito que eu chamo de efeito Bill Gates. Lembra? Se o Bill Gates chegasse aqui e falasse pra você, tudo do que eu tenho, 2% é teu. O que você falaria? Ô, Bill Gates, que pão duro só. Nossa, tô feliz da vida. Já é uma distância monumental. É um Big Bang evolutivo. Mas será que a diferença nossa está nos materiais? Não está. Está no DNA, que foi uma vez chamado de lixo. O DNA lixo é o manual de construção da linha. Foi o DNA lixo que falou, proteína, vai pro narizinho, pra aquele narizinho maravilhoso ser formado, não é? Proteína, vai pro pezinho. Forma o dedinho, é metainformação. O manual depende dos materiais e os materiais dependem do manual. E o universo? Aí o universo a gente vai discutindo em outro simpósio. Algumas considerações filosóficas, porque cientista também é gente. Gente, agora nós vamos fazer um experimento científico aqui, hein? Vocês estão dispostos a assistir? Nós vamos avaliar os limites da evolução. E pra isso, eu vou contar com a participação da seleção natural, que vem vindo aí com uma gata. Que é a Gigi. Cadê a seleção natural? Opa, chegou aí. Olha, nós vamos fazer esse experimento. Seleção natural, vamos lá. A gente vai fazer um experimento. E nós, quando se cobernar o sinal, você faz o experimento, viu? Ah, vai ser aí? Tá todo mundo vendo aí o experimento? Então vai um pouco mais. Seleção natural, um pouquinho mais pra frente. Isso. Gente, ela vai atirar a gatinha. E a gatinha tá de... Ah, o Enes falou que a proteção dos animais vai prender a gente. Mas não tem problema não, né? Seleção natural. Vai jogar a gatinha. Vamos lá. É difícil esse experimento. Esse experimento não é fácil. Mas vamos ver. Perfeito, gente. Ó, próximo. Seleção natural, vem aqui que nós vamos continuar o experimento. Sabe o que nós fizemos aqui? Ó um mistério, né? Por que que os gatos têm sete vidas? Porque quando eles são atirados de costas, e essa gatinha pequenininha, e a gata é mais esperta que gato, eles têm um sistema no cérebro, no radar, que percebe imediatamente a posição deles no espaço. Relocalizam, ativam seus músculos, torcem o gato, pra que ele caia em pé com as patinhas da frente, no chão. É o mistério da queda do gato. Vocês já ouviram falar disso? Outro dia eu estava assistindo no Nerdio, né? Eles chamaram de uma maravilha da engenharia. Bom, agora vamos fazer um experimento. Nós vamos ver se a evolução teria capacidade de criar esse radar, não é? Então, a seleção natural está aqui, e eu sou as mutações, certo? O que nós vamos fazer, então? Nós vamos retirar esse sistema do gato, do cérebro do gato. Tirou. Ele não tem mais esse radar. Semelhante aos que os caças têm, não é? Porque às vezes o piloto perde a noção de espaço, né? Você não sabe se está de cabeça pra baixo, pra cima. E nós temos uns radares. Então, nós tiramos. Agora, são as mutações. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no cérebro desse rato e... Dessa gata. E fazer algumas pequenas alterações. Não é isso que as mutações fazem? Ou, então, conectar algumas partes, algumas placas. Imagina que o cérebro é cheio de placas eletrônicas, componentes, né? Processando tudo isso. Eu tirei o radar. E eu fiz pequenas modificações. Agora, eu sei como o radar funciona? Mutação, sabe? Bom, você sabe seleção natural? Nós não temos a menor ideia de como o radar funciona. Qual é a única forma que nós temos de saber se esse radar está ficando bom ou não? Jogando o gato. Concorda? Olha, então nós tiramos o radar e eu fiz. Como é que tem umas placas? E troquei umas peças em umas placas quaisquer. Se eu atiraria o gato? Agora você não é mais a seleção natural. Por que que nós não atiraríamos o gato? O que aconteceria é que esse gato, se fosse atirado de costa, a chance dele caísse e machucar seria muito maior com as modificações que eu fiz. Do que se ele não tivesse modificação nenhuma. E a única forma de nós testarmos é jogando esse gato. Faço uma modificação. O gato morre. Faço outro. O gato morre. Faço outro. O gato morre. Faço outro. Qual é a única forma de nós colocarmos um sistema que funcione? Se ele for extremamente elaborado e perfeito, todas as partes funcionando corretamente, para que o gato se oriente e caia em pé. Do contrário, de nada lhe presta o que eu fiz. Simplesmente vai prejudicar esse gato. Vai lhe dar uma vantagem evolutiva? Obrigado, viu, seleção natural. O que é que nós precisaríamos para instalar um sistema nesse gato? Chamar os engenheiros da NASA, não é? Os melhores. Será que eles conseguiriam instalar um sistema no gato, na gata? Olha, considerações filosóficas, porque cientista também é gente. Se você já ouviu falar do relógio astronômico de Antiquítera, Ah, tem traduções diferentes. Há dois mil anos atrás... Não, desculpa. Quanto foi isso? Em 1901. Os mergulhadores encontraram essa peça aqui, ó. E aí, olharam e falaram assim, nossa, parece uma coisa muito rudimentar. Aí, foram olhar com os microscópios, com raio-x, microscopia e tudo mais. Quem perceberam? Gente, isso é um computador. Computador grego de dois mil anos. Conseguia prever... Conseguia prever eclipses com extrema precisão. Uma coisa maravilhosa de engenharia, matemática, design. E aí, o que que eles concluíram? Quando abriram a caixa preta, quando olharam minuciosamente como ela funcionava, os gregos eram muito mais inteligentes do que nós pensávamos. Por que que a gente não faz isso com a nossa célula, não é? E aí, eles foram olhar lá, tinha inscrições. É dos gregos. Estava escrito em grego. Em que língua o designer assinaria a sua obra? Será que ele assinaria em grego? Em inglês? Em português? Oh, Deus é brasileiro. Em outra língua, qualquer? Considerações filosóficas? Porque cientista também é gente. Ele escreveria... Que língua que ele escreveria? Uma língua universal da inteligência, da beleza, da elegância, da simetria, da genialidade, do charme, da diversidade, da perfeição. Próximo. Olha, vou terminar com essa. Que o nosso tempo está esgotando, não é? Olha, o tormento de Darwin. Design inteligente nas penas de... Do pavão, não é? Darwin, um homem extremamente inteligente como ele era, não é? Ele analisava muito bem as coisas e ele escrevia muitas cartas. E uma vez ele escreveu essa carta aqui, não é? Eu me lembro bem do tempo em que só pensar na estrutura de um olho, a gente discutiu olhos de seda, me dava calafrios. Mas eu superei isso, encontrei uma explicação natural para a existência do olho humano. Mas agora, a contemplação das penas de um pavão me faz sentir doente. Em inglês é makes me sick. Quem, se eu estiver enganado, o pessoal da língua inglesa vai me corrigir. Mas makes me sick não é ficar doente, não, não é? É perturbar a alma, não é? A coisa me perturba, me perturba a alma, me incomoda, não é? O meu intelecto. Porque, saiu um trabalho no PINES, em 2003, como o pavão consegue cores e radiantes, naquelas formas geométricas tão elaboradas, por fórmulas matemáticas complexas, você acha que são pigmentos? Corantes? Não. Se você for por trás do pavão e olhar, não tem cor nenhuma. Na realidade, ele consegue aquelas cores com efeito de ótica. Um efeito de ótica. As micropelugens, o espaçamento é na ordem de 100 mil pontos por polegada. Espaçamento esse próximo ao comprimento de onda da luz. Produzindo, assim, uma ilusão de ótica, um efeito inacreditável de cores. O design da cauda do pavão requer conhecimento, inteligência, de princípios sofisticados de matemática, ótica e física, e da natureza ondulatória da luz. Se eu não tiver conhecimentos, esses conhecimentos, você não montaria esse efeito de ótica, não é? A confecção das penas ocorre em escala nanométrica, com formas geométricas matematicamente complexas. A cor azul esverdeada, aquela cor linda, não é? E radiante do olho da pena, não é vista se olharmos por detrás da pena. Ou seja, a cor é uma ilusão magnífica de ótica. Próximo. Olha, você quer estudar mais sobre isso, não é? Quer ver mais evidências de que fizemos a maior descoberta científica de todos os tempos? Que determinamos que realmente fomos planejados? Por que que nós estamos relutando em admitir isso? Tem vários livros que você pode ler, eu estou sugerindo alguns aqui, vou deixar essa transparência aí. Vocês têm no seu CD, alguns livros que contam bem essa história. Tem alguns sites por aí que você pode acessar também. E o último. Não deixe de acessar o blog do Super Enésia, não é? E contra a nomenclatura, versus a nomenclatura científica. Conclusão. Fomos ou não planejados? Fizemos ou não a maior descoberta científica de todos os tempos? Bom, os dados estão aí, são dados brutos, são dados científicos, são evidências que a ciência tem levantado, não somente eu, mas vários cientistas do mundo inteiro. Mas a interpretação desses dados depende de cada um de nós. Então a decisão é sua, não é? Mas as evidências falam muito forte, pelo menos para mim, para muitos cientistas, não é? Quando eu olho o flagelo, quando eu olho o DNA, quando eu olho a minha filha no meu colo, analiso como é que ela chegou até aqui, eu não tenho outra opção a não ser concluir, realmente fomos planejados. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.